Música O meu irmão tava conversando. O meu irmão tava conversando fora. Porque eu quero, daí. Porque eu quero, porque eu quero filmar. Eu quero e pronto. Vem proibir. Eu quis filmar e daí eu quis. Eu quis filmar. Eu quis filmar. Não, não tem que filmar nada não. Eu quis. Vem proibir. Você não tem o direito de piorar? Você não tem o que? Você não tem o que?